Olá pessoal, vamos com notícias do Santa Cruz. O Santa Cruz joga nesta segunda-feira contra o Jacuipense, em Salvador. Nesse jogo, só a vitória interessa ao Tricolor. Vamos com a entrevista com o atacante Levi, que pode iniciar a partida como titular. Mas antes pessoal, quem não for inscrito, se inscreva no canal e dê um joinha se você gostou do vídeo. Vamos para a entrevista com o atacante Levi. Levi, você vem sendo sempre utilizado pelo Roberto nos últimos jogos, seja saindo do banco, seja começando a partida. Como é que está para você ser visto como uma peça que o Roberto sempre conta nos jogos? Bom dia. Então, eu tento aproveitar ao máximo a minha oportunidade. A gente vem trabalhando forte no dia a dia. Mas a gente tem isso para nós. Eu, particularmente, tenho isso dentro de mim. E eu sou muito esforçado. Eu procuro aproveitar ao máximo as oportunidades que eu recebo no dia a dia para poder contribuir, principalmente no jogo. E para essa partida também, você, mais ou menos, é um atleta que ele vai observando, vem dando implicações, vem dando dicas, algumas conversas e tal. Que mais ele tem de pedido, que mais tem de fato a outro. Como é que está a cabeça que vocês, para esse jogo, para essa viagem agora, que a gente vai ter nessa sexta-feira? Sim, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem. Vai ser um jogo muito difícil, crucial até. Mas o professor vem passando o máximo de tranquilidade para nós, nos dando confiança, para a gente poder executar da melhor forma possível. Porque a gente sabe que é um jogo que a gente não pode ter erros. Vai ser um jogo que requer bastante atenção, porque no detalhe a gente vai sair vitorioso para a gente sair dessa situação. Porque vai ser um jogo muito difícil contra a equipe da Jacopense. A gente sabe da qualidade da equipe deles. Mas a gente trabalhou bem essa semana. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma boa viagem. Estamos concentrados. E se Deus quiser, na segunda-feira, a gente vai fazer um grande jogo para poder tirar o time dessa situação. E se Deus quiser, a gente buscar algo melhor, né? Que é o que o torcedor espera, que todo mundo aqui espera e confia no nosso trabalho. Você que vai estar em casa agora em Salvador, você conhece muito bem o Barradão também. O que esperar desse gramado, o Barradão, já é um gramado que se assemelha também ao gramado do Arruda em relação a um jogo de velocidade. E, de fato, você tem uma partilha com o torcedor direto, né? Que o Jacopense está na tabela. É, sim. É um campo que é bastante conhecido para mim, por eu já ter jogado lá. Mas eu acho que isso não é desculpa. Eu acho que se é bom para a gente, é bom para eles também. A gente não pode desmerecer a qualidade de ninguém. Mas eu tenho certeza que a nossa equipe vai entrar concentrada, vai fazer um grande jogo para a gente tirar o time dessa situação. Que, se Deus quiser, nossa confiança está alta, a bola vai entrar, eu tenho certeza disso. E vamos sair de lá com um resultado positivo e voltar para casa em paz para ter uma semana boa.